Quem te enganou Se não me podes amar Vem ao menos tentar Eu pus na tua mão Meu pobre coração E tu sem querer não soubesse cuidar Eu pus na tua mão O fogo da paixão Que deu fraco até se apagar Eu pus na tua mão Meu pobre coração Pensei que o tempo trazia o amor Mas tudo foi em vão E agora a solidão É pena de quem tanto amor Quem te magoou, roubou teus sonhos e loucou Fez-te infeliz e tu agora nem sorris Quem te congelou a alma e o coração Não merece nada, muito menos o perdão Eu só queria dizer-te Que posso ajudar-te a ser feliz Se não me podes amar Vem ao menos tentar Eu pus na tua mão Eu pus na tua mão Meu pobre coração E tu sem querer não soubesse cuidar Eu pus na tua mão O fogo da paixão Que deu fraco até se apagar Eu pus na tua mão Meu pobre coração Pensei que o tempo trazia o amor Mas tudo foi em vão Mas tudo foi em vão E agora a solidão É pena de quem tanto amor Eu pus na tua mão Meu pobre coração E tu sem querer não soubesse cuidar Eu pus na tua mão O fogo da paixão Que deu fraco até se apagar Eu pus na tua mão Eu pus na tua mão Meu pobre coração Pensei que o tempo trazia o amor Mas tudo foi em vão E agora a solidão É pena de quem tanto amor Eu pus na tua mão Meu pobre coração E tu sem querer não soubesse cuidar Eu pus na tua mão O fogo da paixão Que deu fraco até se apagar Eu pus na tua mão Meu pobre coração Pensei que o tempo trazia o amor Mas tudo foi em vão E agora a solidão É pena de quem tanto amor Eu pus na tua mão 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 Obrigado.